Vamos decidir, vamos resolver A nossa vida tem que ser o paraíso e fim Fim dos desencontros, fim das ilusões Damos carbo na esquerda e assim Vamos decidir, vamos resolver A nossa vida tem que ser o paraíso e fim Fim dos desencontros, fim das ilusões Damos carbo na esquerda e assim Pra que vou me importar com o que há de vir depois? Pra que vou me importar com o que há de vir depois? Se o paraíso é feito de nós dois Se o paraíso é feito de nós dois Pra que vou me importar com o que há de vir depois? Pra que vou me importar com o que há de vir depois? Se o paraíso é feito de nós dois Se o paraíso é feito de nós dois De uma vez por todas vamos ser leais Não vamos mais brigar por coisas sem valor Vai ser muito bonito a gente se entendendo Tudo bem na base da paz e amor Pra que vou me importar com o que há de vir depois? Pra que vou me importar com o que há de vir depois? Se o paraíso é feito de nós dois Se o paraíso é feito de nós dois Pra que vou me importar com o que há de vir depois? Pra que vou me importar com o que há de vir depois? Se o paraíso é feito de nós dois Se o paraíso é feito de nós dois De uma vez por todas vamos ser leais Não vamos mais brigar por coisas sem valor Vai ser muito bonito a gente se entendendo Tudo bem na base da paz e amor Vamos decidir, vamos resolver A nossa vida tem que ser o paraíso e fim Fim dos desencontros, fim das ilusões Estamos calmo na tristeza e assim Vamos decidir, vamos resolver A nossa vida tem que ser o paraíso e fim Fim dos desencontros, fim das ilusões Estamos calmo na tristeza e assim Pra que vou me importar com o que há de vir depois? Se o paraíso é feito de nós dois Pra que vou me importar com o que há de vir depois? Se o paraíso é feito de nós dois A nossa vida tem que ser o paraíso e fim das ilusões A nossa vida tem que ser o paraíso e fim das ilusões